Ela que é a revelação na novela, barriga de aluguel, a filha preferida da Dona Glória, Daniela Pérez! O que você tem a ver com o seu personagem na novela? Paixão pela dança, ela é apaixonada, é sonhadora e é geniosa, que eu sou bem geniosa. Ô, louco, a Dona Glória caprichou. Super, Daniela, acertando ali!